Foi nesse dia quando te encontrei Pensar que te queria beijar quando te vi sorrir Logo a seguir fizeste-me um sinal Eu fiz outro igual, foi um desejo E quanto mais te olhava, mais te procurava Para te dar um beijo E quanto mais te olhava, mais te procurava Para te dar um beijo Dá-me um beijinho E logo a seguir dá mais outro A cava começa de novo Beijinhos para consolar Dá-me um beijinho E logo a seguir dá mais outro A cava começa de novo Beijinhos para consolar E quando o fim de semana chegou Foi quando me ligou E estava sozinho Tu me disseste toda apaixonada E eu já não sou nada Sem ter um beijinho E já no fim da nossa conversa Tu me disseste amor Foi quando eu entendi Foi quando eu entendi E depois respondi I love you too I love you too Dá-me um beijinho E logo a seguir dá mais outro A cava começa de novo A cava começa de novo Beijinhos para consolar Dá-me um beijinho E logo a seguir dá mais outro A cava começa de novo Beijinhos para consolar Dá-me um beijinho E logo a seguir dá mais outro A cava começa de novo Beijinhos para consolar Dá-me um beijinho E logo a seguir dá mais outro A cava começa de novo Beijinhos para consolar Beijinhos para consolar